Bom, Alexandre Pereira, abraço, Fantasma da 101, é chorão esse Farido, KKK, reverência, Denilson Liane, fala Farido, cadê as contratações, saudades do Calef, Anderson Marques, vamos Farido, Ian Fleming, Farinha, eu estou com medo com essa demora da direção com as contratações, eu também, se seguir assim vamos brigar para não cair, isso não, mas tem um título, passarinho, que o Grêmio vai ganhar, eu falo já já, manda superchat, manda Denilson, já entrou 5 reais, de 5 em 5, vamos lá, encheu o cofrinho, Arthur de Abreu Soares de Souza, salve Farido, o que você acha do Felipe Melo, você acha que ia jogar bem no Grêmio, reverência, lenda? Não, o Felipe Melo já passou, já teve aqui no Grêmio, no ano do rebaixamento horroroso, mas Deus que me perdoe, Deus que me perdoe, xô satanás, xô satanás, xô satanás. O perito SP, Dayverson no Grêmio, Farid, já já vou falar do Dayverson, Douglas Tomazini, passarinho saiu do canal? Não, passarinho, ô Douglas, passarinho agora, ele está tão forte no canal, que o passarinho agora tem programa no canal, programa no canal, eu não sei como é que caíram na loucura de dar um programa para o passarinho, mas o programa tem um passarinho, e está bombando o programa do passarinho, e vou dizer mais, é muito bom o programa do passarinho, e vou dizer mais, anuncie no programa do passarinho, e vou dizer mais, manda superchat para o passarinho.